É comum as crianças terem curiosidade em conhecer onde os pais trabalham. A Ana Vi, por exemplo, veio conhecer o trabalho do seu pai, que é funcionário da sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mato Grosso. A instituição abriu suas portas durante um final de semana deste mês em Cuiabá, para que assim como a pequena Ana Vi, toda a comunidade também pudesse conhecer um pouco desta rotina administrativa. A Associação Mato Grosso Sense é uma sede administrativa que coordena o trabalho de 361 igrejas que estão espalhadas no Mato Grosso. Além das igrejas, temos também sete colégios, temos também mais quatro pontos de apoio à comunidade, que são os IMAX, que prestam trabalho social à comunidade. Na verdade, hoje então, a Associação abriu as portas, seus auditórios para palestras, para eventos. Os departamentos estão abertos também, os departamentais estão à disposição, com materiais, com promoções, com doações e materiais. Cerca de duas mil pessoas visitaram a instituição durante o final de semana. Muitas ainda não conheciam o espaço. É a primeira vez que eu estou entrando, conhecendo, achando legal a ideia de estar aberta. Tem muitas vezes, durante a semana, não tem tempo de vir, a gente que mora no interior. A única oportunidade que tem acaba sendo assim, né? Então, assim, é uma ideia muito legal. É a primeira vez que eu estou aqui, não tinha oportunidade ainda de reconhecê-lo, e estou achando esplêndido o evento, muito bom, uma oportunidade da igreja se aproximar da sociedade. E essa iniciativa da Associação de Portas Abertas deu, então, essa abertura para que o público pudesse chegar até nós e o Ministério poder atender a necessidade dos irmãos, de forma geral, do nosso Estado, da nossa comunidade. Os colaboradores da instituição ficaram à disposição dos visitantes para apresentar os departamentos, renovar e realizar assinaturas de materiais, como guia de estudo bíblico, conhecido como lição da Escola Sabatina. Hoje é um dia muito especial aqui no nosso Estado, porque a Associação Mato Grossoense está de portas abertas para receber todos os irmãos de Cuiabá e Vazia Grande, alguns também que vieram no interior, para fazer sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Nós temos aqui uma grande equipe trabalhando, todos os funcionários da associação estão envolvidos, fazendo a assinatura dos irmãos.